Gustavo Lima faz um anúncio curioso sobre o novo DVD, podemos se dizer, né? O Zezé de Camargo acabou fazendo uma atuação muito incrível em um clipe de um cantor e o Barretão foi adiado, isso e muito mais aqui no Giro Sertanejo. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Meito e você está aqui no Canal TV, bem, velho, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro Giro Sertanejo, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pra gente, turma. Pra você trabalhar no YouTube é muito difícil, tá? Pra você ter divulgação, pra você chegar em pessoas que não conhecem o canal. E o like ajuda muito, então ajuda a gente aí com o like, velho. É muito importante pro nosso canal pra chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, vocês sabem que o Giro Sertanejo, a gente pega as principais notícias do dia e traz de forma resumida aqui pra vocês, né, rapaz? Nossa, meu cabelo tá com os cabeleireiros aí de São Paulo. Chama lá no Instagram que tá difícil aqui. Bom, turma, vamos começar com ela. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Hoje é aniversário dela, né? Desejamos muita saúde, prosperidade e mais sucesso ainda pra Marília pra gente continuar arrastando o chifre no asfalto aí. Não é verdade, rapaz? Você tá doido? E já falando sobre a Marília Mendonça, ela participou de uma música do cantor Tayroni, que é um sucesso aí no Brasil, principalmente, lá no Nordeste, né? Tayroni lançou uma música com a Marília Mendonça chamada Cê tá preparada pra sentir o seu chão? Confere o trechinho dessa música aí, rapaz. É muito boa. Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Ó, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá no canal do Tayroni, lá Empurrar comentário que vem pelo TV, meu sertaneiro, a gente dá essa moral pra nós. E já usando a referência da Marília Mendonça, o Henrique Castro, cantor e o compositor Pra quem não sabe, ele é compositor nada mais nada menos na música Liberdade Provisória Eu implorei pra você Entre outros sucessos Ele está iniciando, né? Dando um start aí na sua carreira como cantor E vai ter uma participação Amanhã vai ser um lançamento da música com a Marília Mendonça E quem tá no clipe desta música é o Zezé de Camargo, velho Cê tá... Cê acredita no negócio desse? Confere aí a atuação do Zezé Amigo Oi, liga pra mim no 119, avisa que eu tô aqui Quem que é você? Zezé de Camargo Não tem ninguém? Parece que o pessoal lá viajou e só vai estar de volta amanhã às 11 da manhã Então o apartamento de 119 só amanhã às 11 da manhã Eu combinei dia que era hoje, velho? Eu vou tentar mais uma vez pro senhor ver Amanhã essa música vai sair às 11 horas da manhã, confere lá no Instagram do Henrique Castro, no canal do Henrique Castro Forte abraço aí, diretor, tamo junto, hein? Uma notícia que tá balançando, o pessoal tá comentando bastante, é sobre o novo DVD do Gustavo Lima Gustavo Lima se pronunciou sobre o DVD Ele já confirmou mais de 12 mil pessoas, 12 mil ingressos vendidos no seu DVD Segundo ele, é o DVD ou show que vai ter mais pessoas de um artista brasileiro nos Estados Unidos Eu vou colocar um trechinho dele falando sobre isso É incrível, é surpreendente, né? 12 mil pessoas em uma gravação de um DVD, velho Ainda mais depois da pandemia, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos que já tá todo mundo vacinado e tudo mais Sensacional, tem que respeitar ou não, embaixador? Confere aí Bom dia, bebezada, tudo bem por aí? Tudo certo? Olha, a cada dia que passa, está chegando mais próximo da gravação do novo DVD Dia 15 de agosto em Boston, lá nos Estados Unidos E fora do turnê também que a gente vai fazer também, né? Então tá chegando aí músicas novas Eu vou montar uma playlist lá no Spotify E também postar aqui no Instagram as músicas novas A guia das músicas novas Pra quem vai acompanhar o DVD também Poder cantar as músicas novas junto comigo E pra galera aqui do Brasil também Que vai estar ligado no repertório E saber o que vem aí pela frente, tá bom? Conto com vocês Eu espero que vocês curtam o repertório Será um DVD feito com muito carinho Com muita dedicação Com muito amor E lógico, será o DVD mais complexo Da minha carreira Porque além da gente vir De uma pandemia De uma retomada Pós-pandemia dos eventos Essas coisas Eu vou estar gravando um DVD Em outro país Nos Estados Unidos Então assim Não é tão simples como parece Mas a gente tem uma equipe maravilhosa E eu tenho certeza que vai dar tudo certo Aliás, já deu tudo certo Porque Deus já abençoou Deus já colocou a mão E quando a gente coloca Deus nos nossos planos Na nossa vida Eu tenho certeza que Nada, nada, nada Vai dar errado Eu queria demais agradecer A toda a minha equipe A toda a produção A todos os compositores A todo mundo que está me ajudando A fazer esse DVD fora Do Brasil Eu queria demais agradecer A vocês Aos meus fãs Por me dar todo o apoio Por me encorajar cada vez mais E vocês podem ter certeza Que papai não vai decepcionar vocês Então vem aí Repertório novo Segunda-feira da semana que vem Já deixa anotado Vai estar disponível para vocês As músicas que nós vamos gravar Todas as guias Estavam para vocês escutarem E também para ter noção do que vem Aí pela frente Fechou? Eu vou montar Vou subir lá no Spotify E aqui no Instagram E no Youtube Tá bom? Um beijo Para todo mundo Bom dia Galera E o mais louco disso tudo Eu estou muito surpreso Eu estou muito Emocionado Primeiramente Porque Eu acho que essa turnê É uma É uma coisa de louco Em Miami A gente está praticamente Com Com 95% dos ingressos Já esgotados Em Miami Também já está com Quase 100% Dos ingressos esgotados Newark A gente está À beira já Do sold out Em Boston A gente está Com menos Nada mais Nada menos Do que 12 mil Ingressos Vendidos Para a gravação Do DVD Então eu acho Que esse é o maior Público De um cantor brasileiro Assim Sertanejo Fora Ainda mais Nos Estados Unidos Então eu queria demais Agradecer a todo mundo Que está me apoiando Todo mundo que está Junto comigo Nesse sonho Tamo junto E vamos para cima Com tudo Bebê E a última notícia É sobre a festa Do peão O barretão O barretão Não foi cancelado Para este ano 2021 Que estava confirmado Esperando aí Como seria O andamento Das vacinas Ainda a população 100% da população Ainda não foi vacinada Então Eles decidiram Cancelar o barretão Deste ano O evento Foi confirmado Para o ano Que vem Em agosto De 2022 Então está confirmado O barretão Mas Já que não vai ter O evento Eles decidiram Fazer uma live Que vai ter Agora Em agosto Se não me engano Dia 28 de agosto Vai ter Wesley Safadão E mais convidados Com Simone Simaria Matheus Calan E Cesar Menotti Fabiana Até o momento São estes Confirmados Muitas pessoas Estão pedindo O embaixador Gustavo Lima O embaixador Da Arena O embaixador De Barretos Que é o Gustavo Lima Porém Nesta data O Gustavo Vai estar fazendo A turnê Nos Estados Unidos Então Por isso também Que chamaram Wesley Safadão Eu acredito No lugar Do Gustavo Lima Acredito que se o Gustavo Lima Estivesse aqui no Brasil Ele estaria Ele iria fazer Esta live Não é verdade? E aí turma Comenta aí Sobre as notícias O que você achou Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau Obrigado Agora tenho que cortar o cabelo Vou almoçar também Porque já são 4 horas da tarde Eu não almocei Tomo vergonha na cara O que vocês acharam Do meu cabelo? Tá ruim, né? Mal, né? Tá mal É isso aí Tchau Eu vou lá cortar o cabelo Eu vou lá cortar o cabelo Tchau.